O Goiás apresentou mais um reforço para a temporada. Dessa vez quem falou foi o Meia Marloni, que aos 28 anos chega ao sétimo clube na sua carreira. Depois de surgir bem no Vasco em 2012 e 2013, o jogador rodou pelo Brasil, mas não conseguiu se firmar. E cara, eu chego realmente para pensar grande, né? A gente quer fazer um grande ano. É claro que não é momento de prometer nada, é momento de trabalhar muito, é momento realmente da gente trabalhar mais mesmo, como a comissão tem colocado diante dos treinos para a gente, tem sido uma comissão bem capacitada, bem realmente profissional. No Esmeraldino a busca é por uma sequência, quem sabe mais do que só uma temporada. O contrato é de empréstimo, já que o jogador pertence ao Corinthians. Eu planejei muitas coisas de chegar a alguns clubes e manter ali uma sequência, mas como eu sempre falo, as coisas não é como nós planejamos. Começa o ano, às vezes as coisas mudam, enfim. Então eu espero que aqui no Goiás eu faça um grande ano, ajude também no que for preciso aí a comissão, os meus companheiros, também com o apoio da diretoria para a gente fazer um 2019 feliz. Para quem não se lembra, em 2016 Marloni chegou a concorrer ao prêmio Puskas de gol mais bonito do ano. Golaço marcado na Copa Libertadores pelo Timão. Não venceu, mas ficou com a experiência. Só de estar lá, concorrendo, acho que já me senti vitorioso e claro que eu queria ganhar, não vou ser hipócrita, mas o que valeu foi a experiência de estar lá, de poder ver realmente coisas ali que eu nem imaginava ver. O que se perguntam os torcedores do Goiás é como o técnico Maurício Barbieri pretende utilizar o jogador, que se identifica como um meia atacante. Marloni já avisou que está aberto para todas as possibilidades. Eu sempre faço essa função também, já fiz durante a minha carreira por dentro, pelo meio. O professor Barbieri está me orientando, o Maurício está me orientando muito em questão de posicionamento, e eu tenho deixado ele bem à vontade. Eu falei para o professor, estou aqui para te ajudar e no que for preciso. Então, a minha característica é um pouco aguda, né? Então, de um passo, de um drible, de um chute. Ele não é aquele meia que vai armar o jogo no Goiás, né, André? Não, não. Até porque ele não estava armando lugar nenhum, né? Faz tempo que esse rapaz não joga. Ele é uma promessa. E continua sendo uma promessa. Com 28 anos? Com 28 anos. 28? 28 anos. 26 não? 28. 26 ou 28 ele deixou de ser promessa. É, deixou de ser. E ele mesmo reconheceu na entrevista que nos clubes que ele passou, ele não correspondeu ao esperado, que ele espera fazer isso na equipe do Goiás. Então, é uma aposta que o Goiás está fazendo no jogador que tem um relativo nome e uma relativa experiência no futebol brasileiro, mas sem grandes conquistas. Alguém pode dizer que... Talvez lá no Vasco, né, na equipe do Corinthians, fala que foi bem. Mas não teve, assim, uma regularidade. No Vasco ele foi bem. Tanto é que despertou o interesse do Cruzeiro. Aí depois ele não parou mais em lugar algum. Cruzeiro, Fluminense... Aí fez aquele bolaço lá no... Aí o Corinthians, o contrato, Atlético Mineiro, esporte. Só pegou barca boa também, hein, Doni? Aí o Giovani é melhor do que o Marloni. É, na verdade... O Giovani enrolou, cresceu o gol, é. O Giovani não é melhor do que o Marloni. Você não pode dizer, jogou a reta final do campeonato da segunda divisão melhor. Mas... Peraí, né? Por que você disse que ele é melhor do que o Marloni? Eu acho que é, ué. Jogou onde? O Nelson jogou onde, rapaz? No Corinthians. Jogou no... O outro também jogou. Esse aí jogou no Corinthians. O Giovani não jogou não. Foi lá. Que jogo que ele entrou? Revelado lá. Revelado lá. Revelado. O Corinthians todo ano ganha... Ano sim, ano não, ele ganha essa Copa São Paulo. E a gente nunca vê jogador nenhum. Acho que o último que foi revelado lá foi o Rivelino. O resto... De lá eles vendem tudo. Tinha o Casa Grande um pouco depois do Rivelino. Não, teve um jogo, Gil. Teve muito Zé Elias. É, tá bom. Estou vendo. Quem? Zé Elias. Estou vendo. Tudo craque. O negócio é o seguinte. Mas o André está certo. O Marloni, no Vasco... No Linha. Ele levou... Ah, tudo... Nossa Senhora. Dentinho. É, mas... Meu Deus. Boquita. Como é que o Brasil vive sem esses craques? Como é que nós jogamos futebol hoje no Brasil sem essa turma que o Pasqueta está falando aí? É impossível. O Marloni surgiu de fato com uma grande promessa do Vasco. Tanto que foi surpreendente na época o Vasco ter vendido ele para o Cruzeiro. Foi uma boa grana. Mas o André está certo. Ele não se firmou. Embora só tenha jogado em time grande. Ele nunca jogou em time mais ou menos. O time pode até ser mais ou menos. O clube é grande. Um pouquinho menor que ele jogou agora foi o esporte. É, mas que é o campeão brasileiro então. Está caindo. Mesmo assim é um grande clube. Campeão brasileiro. O Zé está certo. Vasco, Cruzeiro, Fluminense. Atlético, Corinthians. Corinthians. Aí esporte. Goiás. E agora cai mais um pouquinho. Então é a hora de fato dele... Se ele for mal no ano que vem a Série B, né? Esse ano. No Criciúma, não sei o que. E aí vai mesmo. Na verdade é a hora, é a hora. O que eu tenho falado aqui, e assim, baseado no histórico aí que vocês da imprensa gostam de dizer que o Goiás tem de recuperar jogador... Você não é da imprensa não? Não, essa imprensa que fala isso não. Eu não vejo isso. Agora, é assim, o pessoal diz que o Goiás tem esse... Eu acho que tinha. Porque antigamente... É, antigamente era fácil vir para cá e jogar porque a torcida não era muito exigente. Hoje em dia já é um pouco mais. A torcida era cordata. As pessoas... O cara podia vir e sair na cidade. Ninguém xingava ele quando tinha perdido. Hoje já não é assim. Se o Goiás perder um jogo, não vai andar no Flamboer porque vai dar problema. Mas mesmo assim, eu acho que com esse histórico que o Goiás tem, é a chance que ele vai ter para poder parar essa queda que o Zé falou. Que é de fato. Ele agora começou a entrar. Não estou aqui tentando desmerecer o Goiás. Não é isso. Mas comparado... Por enquanto, ele só tinha passado em gigante. Foi para o esporte, já... O esporte foi campeão brasileiro. Essa penega aí com o Flamengo, mas oficialmente o esporte é o campeão. O Goiás também é um clube que a gente considera grande. Nossa, aqui ele, sem dúvida alguma, é o mais organizado e mais rico do Centro-Oeste. Mas não é o Vasco, não é o Fluminense, não é o Corinthians, não é o Atlético Mineiro, não é o Cruzeiro ainda. O Barbieri diz que pode utilizá-lo aberto, de ponta, ou então fazendo essa função mais pelo meio. Ele vai jogar desse jeito aberto. É, né? Ele é destro? É, mais vezes assim. Ele de meia armando o jogo mesmo, ele não fez... Eu acho que hoje quem vai armar o Goiás é o Renatinho. É o Renatinho. É o 10, né? Meia esquerda, o cara, o meia armador, né? Ele é o tal do meia aberto. Ele é o meia ponta de lado. Eu vou falar uma das piores expressões já criadas no futebol. Jogador de lado. Extrema. É, de extrema. Aquele Silvinho, conversador fiado, falava lá na Copa do Mundo. Ah, ele é de extrema. Mas extrema antigamente era sinônimo de ponta. Ponta direito. Não é novidade, se você está achando que isso é neologismo. Niltinho, Tulli e Agnaldo.